E aí minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Nathalia Victoria e bora pra mais um vídeo aqui no canal. Seguinte minha gente, hoje eu quero testar o quão fofoqueiro o Boto é. E quem conhece sabe que é muito fofoqueiro. Você não pode contar nada pra ele, que ele conta pra todo mundo e ainda muda o assunto. Ele ainda aumenta ainda, né? Aumenta, aumenta, aumenta. Você chega e fala assim, Boto... Não, chega Boto, ganhei mil reais, aí ele conta pro outro que eu ganhei dez. Dez mil? É, aham. E quando ele tem uma fofoca guardada, aí ele finge que não quer contar. Não, é, ele tem tipo uma fofoca muito bafônica, guardada. Aí ele fala, não sei de uma coisa, hein? Aí ele fala, ah, o quê? Ah, não posso contar. Desse jeito. Aí você fala, o quê? Ah, tá bom, então é assim. Aí ele começa. Gente, desse jeito, juro pra vocês. Se você cutucar um pouquinho, ele já sai contando tudo. Então o negócio é o seguinte, Bruno. Qual que é o plano? Eu vou chegar no Boto e contar uma história que, tipo assim, eu conheci um cara. E que a gente tá saindo juntos se conhecendo. Eu quero saber como vai chegar no fim da história, entendeu? Que ele vai, tipo, espalhar pra casa toda. Com certeza. Não, você tem dúvida, fala a verdade. É, eu acho que vai, mano. Ele vai contar, não tem jeito. Acho que ele vai começar a zoar ainda. Mas, mano, pede pra ele não contar. Não, eu vou falar assim, pelo amor de Deus, só vai ficar entre você e eu. E aí, se ele falar que tem, você dá uma cutucada. E eu vou saber, então. É, você já sabe, que daí você vai fermentar. Tipo assim, sério, Boto, quem te contou? Conhece a pessoa? Esse estranho é assim, entendeu? Fechou, fechou. Então é, gente. Eu vou deixar o celular com o Bruno, pra o Bruno gravar perto dele. Porque eu não posso estar perto, né? É, senão ele vai desbaratinar, assim. Tá, tipo, num quarto. Isso, longinho. É, longinho. Então eu vou chegar e falar pra ele assim, Boto, vem cá, que eu preciso contar um negócio. Desabafar com você. E, gente, eu quero ver como que vai chegar essa história no fim. Que eu tenho certeza que não vai estar do jeito que começou. Meio que um telefone sem fio, né, Bruno? Uma fofoca sem fio. Uma fofoquinha começando, mas assim, simples. Eu quero ver até onde vai chegar. Então, ó, se você já estiver gostando do vídeo, deixe o like, se inscreva no canal. E vamos ver qual vai ser a reação do Boto. Bora comigo. Gente, onde está o Boto? Boto? Preciso contar um negócio pra você. Preciso conversar com você rapidão. Rapidão, tudo. Mano, mas é um negócio muito particular. Não entendi. É um negócio muito particular. O que é que funciona? Eu vou até fechar a porta aqui, só você pode saber. O que é que funciona? Senta ali, ó. Boto, o negócio é o seguinte. O que acontece? É um negócio que eu só confio pra contar pra você. Mas tem que prometer que você, tipo, não vai contar pra ninguém. É o que que é? É um negócio do meu. E o que eu quero contar pra você é desabafar. Eu só confio em você aqui. É, viado, o pessoal aqui é meio fofoqueiro. Então, mas eu só confio em você. Não, beleza. Você não vai contar pra ninguém. É segredo. Segredo? Só pode ficar em nós dois. Mas... Não, eu não vou contar. Tá. Então, o negócio é o seguinte. Não, você sabe que a gente é muito amigo, né? Sim. Eu conheci um cara. Já? Conheci um cara, aham. E a gente tá se conhecendo um tempinho já. A gente tá super assim, já, saindo junto. Esses trem todo assim, entendeu? Eu conheço o cara? Cara, você conhece. Eu conheço? Você conhece. O quê? Mano, é o... Meu Deus, cara. Você acredita? Mentira. Aham. Mas é um casal bonito, você não acha? Eu acho, mas eu acho meio perigoso. Por que é perigoso? Porque eles moram em toda a mesma cidade. Acabou de terminar a relação. Acabei faz dez meses já, Boto. Mas não passou rápido, né? Passou rápido, né? Mas você não pode contar pra ninguém, Boto. Não, não vou falar não. É um negócio que eu tava precisando mesmo. Mas você tá gostando dele? Ah, a gente tá se conhecendo agora, sabe? Tipo, eu ainda não tô nessa fase gostando. Você não conseguia achar que ele era guia, cara. Mentira. Sério? Mas agora eu fiquei de boca aberta, que saiu com você. Nossa, mas por quê? Não, porque tipo, eu achei ele muito feminado. Ah, entendi. E tipo assim, tipo, eu achei bem estranho. Falei, você aí queima? Queima não, porra. Daí agora você chegou e falou assim. Nossa, que saiu com ele, eu fiquei de cara. Mas o bom... Tu reesconde os panos. Mas o que eu falo? O bom é que... Se passa de quem, tá? Então, mas o bom é que não é do nosso convívio, né? Porque daí seria mais difícil discursar. Não, daí sim. Que se fosse do nosso convívio, assim... Só beijo? Só beijo, né, Boto? Nossa, tá doida? Eu sou de respeito também, né? Não, ué, isso é normal? Não, só depois do casamento. O que casamento que é? É sério? Cara, Nath, vem me alugar, cara. E contar isso pra mim. Tá, mas é sério. Você não pode contar pra ninguém, Boto. Não pode contar. É coisa nossa. Não, mas eu fiquei assustado agora. Você não vai me trazer esse cara aqui. Não, você tá doido. Deus me livre. Caraca, Nath. Mas não conta pra ninguém. E se alguém perguntar o que a gente conversou agora, inventa outra desculpa. Não, eu vou contar pra cá. Beleza? Tá bom. É que eu precisava contar. E eu não confio em contar assim pra eles. Ah, não dá pra conversar tipo ouvinte e fofoqueiro. É, sai tipo aumentando a história. O Bruno? O Bruno fofoqueia pra cacete. É. Viado. Às vezes o Renato conta uma coisa pra mim e ele conta pra tudo. Tá, mas então eu posso confiar em que vai ficar só entre a gente. Fechado. Então beleza, toca aqui. Mas é fechamento, Nath. É. Você sabe que aqui a gente é super grudado, Boto. É nóis, então precisa fechar. Beleza. Então se alguém perguntar o que a gente conversou, você já sabe. Cara, eu tô de boca aberta. Ah, mas é legal, né? Ah, mano, você tem que se divertir também, ué. Você não vai virar freira. É, não vai virar um convento também, né? Não, ué. Não, então tá bom, Boto. Eu tô confiando em você, hein? Fica fria. Mas volta ali como se nada tivesse acontecido. Não, eu vou deixar você sair primeiro. Tá, beleza. Demora. Boto, boto, hein? Gente, o negócio é o seguinte. A bomba já foi plantada. E olha, gente, lembrando aí vocês que eu não tô conversando com ninguém. Eu não tô conhecendo ninguém. Eu tô muito bem tranquila. Eu tô trabalhando. E não tô com cabeça pra isso, não, tá? Se um dia for da vontade de Deus, tô preparada. Mas agora não é o momento. Então eu senti quando eu falei um nome aleatório. Tipo, um nome comum. Sei lá, é Lucas, Gabriel. E ele falou, choro. Aí eu já falei, oxe. Oxe, mas como que você conhece essa pessoa? Ele não existe. Então vamos ver como que vai chegar no final da fofoca, tá? Que eu sei que ele vai aumentar. Eu sei, tenho certeza. E é o seguinte. Eu tô falando sério, cara. Ela tá com um pouco na favela. Eu sei que vocês, os caras saíram de jantar. Saíram de jantar junto. Pô, o maluco vai meio duro. Ela saiu de jantar com o maluco. Aí eu não sei o que que deu. Porque ela achou assim, tipo, vai pagar pra mim, né? Porque eu sou mulher e tal, né? Isso que o cara fez ela pagar mesmo. Fez ela pagar. Fez ela pagar. Você ficou ligado que eu... Ficou ligado que o botão é como o Léo Dias. Essa fofoca é que? É, eu foquei, foquei. O cara... Ah, eu ouvi falar isso. Oxe, tá com tu as mãos já? Não, eu ouvi falar isso. A gente é um bosta mesmo. É uma pessoa merda. Esse cara foi pro motel, cara. Ih, não, tá calmo, calmo. Agora eu tô procurando no restaurante. Agora eu tô procurando no motel? Não, depois do restaurante ela... Ah, restaurante? Não, não é isso. E também tu me lembrou. Ela saiu, o cara procurou o restaurante, o cara não queria pagar a conta. Ah, eu vou ter que pagar a dele. Ele disse, ah, comigo é assim. Porque agora eu vou ter evoluído. É certo. Tanto é. Já gostei desse cara. Tá louco, homem. Porque ela pagou o restaurante. Daí disse que a Nath, ela mesmo, você não tem. Eu queria ficar sozinha. Porque a gente não pega o motel. Ah, mentira. E caiu pro motel. Pagou de novo. Ela teve que pagar o cara, ela se engana. O cara tá se engana. Agora disse que ela tá com medo. Ela veio aqui, falou, puta, não sei o que eu faço. O que foi? Eu acho que eu tô grado. Ixi. O cara, o cara, o cara, o cara era numa quebrada, mano. Sim, mas eu... Mas o, você sabe, você não sabe, não, você tá ligado. Os caras da casa estão falando, né? Ela foi, matou o cara. Aí fizeram as coisas lá. Aí o... O cara pegou e, tipo, foi desesperado. Levou ela na farmácia pra comprar a pílula, sabe? Ah, não sei o que eu faço. O que você não funciona, cara? Pílula next day. Ela falou com a amiga dela, falou assim, que o cara comprou a pílula pra ela tomar. E ela pegou o jogo fora. Porque o cara tem grana. O cara tem umas empresas lá e tal. Entendeu? E ela falou assim, que ia estar velho. Não, é. Isso nem aí. Ela vai de dinheiro, isso aí. O cara tá quebrada, velho. Porque ela saiu do motão, ele tem o motão. Ele tem o motão. Daí não sei o que que foi. Ele caiu. Não sei o que foi. Você tá falando. Você tá vendo o ar. Você tá falando sério, velho. E ela falou agora pra mim que ela veio que... Ela disse que ele bateu o rosto no estômago suripone dela. Aí na mesma noite, na mesma noite, ela falou assim, eu vou ficar com uma teta murcha, não tem como. Ficar com uma teta caída, não tem como. Aí o cara falou assim, não, relaxa. Ela achou que o cara era próprio, que o cara não queria apagar o motel e ir viajando. E ir viajando, ir viajando. O cara falou assim, ó, peraí que eu vou falar. Vou lá pra clínica. O cara na hora parou o médico do plantão e os caras botaram outra prótese na pílula dela. O cara era quebrado, velho. Ó, eu já falei pra ela, não quero o cara aqui. Mas aí depois o cara tá matando dois aí, velho. Aí eu já falei, mano, perigo. Você não concorda com ele? Vai trazer o cara aí. Não, vamos aí, trabalhando com risco de vida, tem que aguentar o meu salário. Ela foi comer ali um lanche ali, já começou a passar mal. Ela não comeu, ela não comeu. Ela não comeu, ela não comeu. Tá grávida, velho. Ela comeu, ela não comeu de jogar o lanche, né? Foi, eu comeu, ia pegar o outro, ia ter melhor. Sinto que ela foi pra Maringá esses dias, foi com o cara, mano? Foi com o cara. Pô, era nove horas na boiã. Ah, tá ligando as coisas, agora tá ligando as coisas. Ô, viado, eu acho melhor a gente avisar o G, velho. Linha pro G? O G é pai dela? Como é que o G tinha pegado isso? Ela bate o G. Porque ela parece... Fala que ela tá grávida e é de um nóia, mano. Isso é louco, se o G ficar sabendo isso aí, vai ficar puto, velho. Não, velho, é foda. Isso é louco, mano. A Nath, mano, é mó de boa, mano. Ela é gente boa, não dá pra dizer, né, cara? Isso aí é mal companhia. A minha avó falava. Isso é mal companhia total? Mal companhia, viado. Mano, mas a Nath, da manhã eu tô jovem, mano, fazendo esses bagulhos, assim. Ah, tô jovem. Oi, G. Tá ocupado? Tô, mas pode mandar. Não, beleza. Não, então eu te avisando que eu sou teu amigo, teu brother, velho. É, pode ser ela. Não, mano. É que a Nath me chamou de canto aqui, mano. Não fala nada pra ela. Ela disse que tá grávida, mano. Mentira. Juro, viado, pode comentar um bagulho desse. Ela falou agora e disse que o cara é do movimento, né, Bruno? É, é da quebrada. Da quebrada, mano. Não, não tô lá diferente? É nada, é da relação maluco. Ei, ela tava comendo x-salada agora com nós, vomitou. Ficou assim, eu tô sentindo o peito meio enjoado. Esse dia ela falou pra mim que ela tava com o desejo de comer carne. Aí, aí. Falei que tá grávida, velho. Tá grávida, viado. Meu cara é bandidaço. Ela tá aí? Ela tá aí, mano. Fala que eu te avisei. Fala que foi. Eu vou no banheiro. Eu tava ligada pra ela, fala lá. Liga pra ela. Ela tá bem preocupada. Meu Deus do céu. O boto ligou pro pai dele. Ô, Nath, cadê a Nath? Nath? Vem cá. Vai ali agora no quarto. Por quê? O boto ligou pro seu pai e falou que você tá grávida de um nóia. Mentira. Ele tá conversando com seu pai no telefone agora. Mentira. Tá falando lá. Não é possível. Você tá grávida do traficante, ele tá falando com seu pai agora. Mentira. Boto! Oxi. Por que você tava ligando pro meu pai? Ligou pro teu pai? Tá duro? Ligou sim. Tá duro? Boto! Oxi. O que vocês tão fazendo aqui então? Todo mundo reunido? Conversando, ué. Tá duro, mano. Tá duro, mano. Tá duro, mano. Tá duro, mano. Você tá laçado. Tá duro, mano. Tá duro. A celular na Nath parou de ligar, de gravar, porque o pai dele tá ligando. Gente, meu pai tá simplesmente me ligando. Oi, assa. Eu falei. Pela madrugada. Duro, mano. Boto, o que que você fez, Boto? Não fiz nada. Nada. Você tá conversando só aqui, Nath. Não quero atender. Por quê, Nath? Oi, pai? É, o que aconteceu? Pergunta, o que aconteceu? Por quê? Por quê? Porque aqui em casa você tem liberdade pra conversar com a gente e tudo. Aí a gente fica sabendo os negócios, encontra-me, a mãe, eu tô te entendendo. Mas sabendo do quê? Por boiê. Não, fica aqui agora, Boto. Não, fica aqui agora, Boto. Sabendo do quê, pai? Não sabendo. Você tá grave? Corre aqui. Que história você tem aí, filho? Que eu tô o quê? Eu tô sei que você tá grávida. Grávida de quem? É, você te envolveu com um olhado ali e pegou barriga. Qual é que é? Não tá te entendendo? Eu falei pra vocês, irmãos. Você podia te envolveu qualquer um mesmo. Não sei o que. Quem te contou isso, pai? Não, eu tô... Um amigo aí que contou. Que amigo? Não, por isso que você tava com desejo. Não, mas... Ah, eu tô com medo de comer carne. Desejo de comer carne, né? Mas que amigo, pai? Só pra eu saber. Conta um amigo, hein? Um amigo próximo? Ah, eu tenho coisa. Ah, entendi. Então tá bom, pai. Já eu te ligo, tá? Não, tá bom não. Tem que ver certinho mesmo. Não, pai. Já que... Não, já que eu te explico, tá? Peraí. Beijo. Tchau. 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 O Boto ligou pro meu pai... Ligou e falou, olha lá, tá não morrendo. Pra eu falar que eu tô grávida de um nóia. Boto! Oi? Abre aqui. Eu tô comendo banho. Abre. Tá tomando banho com o Anão e com o Leandro? Ué, cada um com a banho por quê? Abre logo, Boto. Não é por isso que ele fez isso, Bruno? Fez. Tô grávida de um nóia? Isso foi... Não, eu... Eu vou te contar daqui a pouco o que mais ele falou. Boto, abre a porta. Tá. 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 Por que você tá comendo pro meu pai que eu tô grávida de um nóia? Eu falei isso que é o ai? Aham. É prove. Pode ser que eu falo uma coisa desse? Tá maluco. Bruno, fala a verdade, Bruno. Ó, eu vou falar tudo o que ele falou. Vou acrescentar que eu tô nervoso. Fala tudo o que ele falou e não esconder nada. Ele falou assim, pegou pro seu pai, falou que você tava grávida de um nóia. Você falou. Não, você. Ele não concordou? Concordou. Aí... Concordou. Aí ele falou assim que você foi jantar com ele e aí ele levou você pra um motel. Aí chegou lá, o nóia não tinha dinheiro pra pagar, aí você pagou. Aí ele falou assim que você comprou a pílula do dia seguinte, ele comprou a pílula do dia e você foi e jogou fora. Você colocou a pílula, não falou? E daí ele falou assim que na hora que você tava indo embora de moto, tava de moto com ele. Aí ele falou assim que você caiu de moto, ralou a teta, teve que trocar de prótese no mesmo dia que o cara desenrolou lá e por isso que sua teta tá torta. Mentira, tu vai acreditar nele ou em mim, né? Boto, você não fez isso. Isso aqui era um teste com você, Boto. Tá vendo como você errou, o quê? Amiga! Amiga, olha isso. Você tá grávida e perdi. Perdi uma teta? Calma, gente. Meu Deus, e eu que paguei o motel ainda, amiga. Tá vendo? Quem pagou o motel? Foi eu. Miga, olha o seguinte, você sabe quem é o mais fofoqueiro aqui da casa? Fala a verdade. Ô, Bruna. Não, não sou. Miga, o mais fofoqueiro. É o Boto, ralou. Para. Cara, é o Boto, é o Boto. Não, é você. Sabe por que é você? Porque eu cheguei, amiga, pra fazer um teste com ele. Eu falei assim, Boto, quero contar pra você... Você mostrou a teta que você perdeu? Não, amiga, a teta tá aqui, normal, do mesmo jeito que a teta saiu. Tá, mas deixa eu falar. Eu cheguei e falei assim, Boto, tem um segredo que eu quero muito contar pra você. Miga, eu inventei que eu tava conhecendo um cara e que... Mas você tá? Não, acho que não, amiga, eu sou a mais encalhada desse lugar. Eu tava no Maringá, você tava no Maringá com o cara, Boto. É, mas você tá no Maringá. É você que falou que ela tava no Maringá com o cara. Ele falou. Cara, eu fui... Foi só um show depois de um mês que saiu. Mas deixa eu falar, vocês estão saindo do foco. Falei pra ele, amiga, que eu tava conhecendo um cara, que ele era muito legal, que não, 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 não. O Boto chegou falando pros meninos que eu tô grávida, que ele é um noia, que eu fui no motel, ele não tinha dinheiro e eu que paguei o motel, que andando de moto, a moto caiu, eu perdi minha teta. A gente já foi pro Maringá e eu sei, a Dara pegou o cara. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Eu fiquei sacerdotismo. Eu falei isso. Eu falei isso. Eu falei isso. Viu? Nossa, não dá pra confiar em vocês. Eu já sabia. Eu fui lá atrás do cara pra Maringá, falou uma grávida, 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 porque saiu com o homem e perdeu a teta. Tá, mas quando que saiu com o cara? Fassada. Já perdeu, né? Gente, olha pra você ver como que esse grupo é todo fofoqueiro. Não aconteceu nada disso não, tá bom? Nada disso. Eu fui pra Maringá pra sair com a minha mãe e das minhas amigas e parece que agora do nada eu fiquei grávida, paguei o motel, caí da moto e perdi a teta. Nossa, esse vídeo é outro controle. Eu falei pra vocês, eu falei pra vocês que era um telefone sem fio, que ia começar de um jeito e ia terminar de outro, nada a ver. Então, já dizendo pra vocês novamente, minha gente, foi tudo uma fique, tá? Inventei só pra ver até onde isso ia e a gente pode ver que vai muito longe, né? A gente tem que ver aqui e controlar a fofoquinha porque chega de um jeito e acaba de outro. Até meu pai, até meu Deus, meu pai tá pensando que eu tô grávida de unóia. Mano, esse boto me paga. Me paga. Bom, minha gente, é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Fui! Gente, eu já ia aqui, indo embora sem explicar pro meu pai, olha só. Ele ficou em pânico. Imagina se você tá suave, recebeu uma ligação falando que sua filha tá grávida de unóia. Não, você tá doido, né? Vamos explicar pra ele aqui, foi tudo uma brincadeirinha. Oi, pai. 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 Era tudo mentira, pai. Eu tava testando pra ver o quão fofoqueiro o boto é e eu descobri que ele é fofoqueiro demais. Foi ele, não. Quem falou que foi ele? Ah, eu que cheguei nele falando que ia contar uma fofoquinha, começou que eu só tava conhecendo um cara. Terminou que ele era traficante, que ele me levou no motel, não tinha dinheiro pra pagar, eu que paguei o motel, aí engravidei, aí tava na moto, caí, ralei a teta. Pai, olha isso até onde foi. Não, pah, só se for via airdrop, pai, sinceramente. Eu tô em celibato. Tá, tô nada, pai, só se for via airdrop mesmo. Mas, pai, pode ficar tranquilo, tá? Eu não tô grávida de unóia. E nem de ninguém. E nem de ninguém. Beijo, fica com Deus. Beijo, amor, com Deus, tchau. Tchau.